Ahhhh É isso aí, eu vou pedir uma palma, uma palma pra o adversário Aeeeeeeeeee Ok, vou pro lado, vou pro lado, galera Não, sai aqui, tô aqui Lugato fica na posição, o Lianzico vai dar um sinal Primeiro, primeiro só vamos dar rapidinho, tá lá, Lugato na posição Só mostrar pra galera Esse é o meu Você pode ver que tem uma coisa de vermelha, amarela, branca Belícia Belícia Comeu nada Eu preciso de uma música É porque nada Cheira 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 Lembrando que as pessoas estão aqui atrás do senhor Azinha, preparem, o Ian vai falar, é com você Ian. Com licença média, com licença média, com licença média, com licença média de 10 minutos para comer isso, tem que comer primeiro, o Ian, e depois quando a Raul não chegar, vai ter a premiação de vocês, é a premiação de vocês, tá bom, viu, é aí, vou botar aqui atrás, vou lá, vai com ela, um, dois, três, um, já. Tá tomando ele, sim, vai ser cara feliz, já gomitou, poxa, a Silênia vai comer, eu sim, vai ser cara feliz, tá gomitou, poxa. A Silênia vai comer, eu sim, vai ser cara feliz. Tome, Heirton. E eu acho que é Reds! O velho campeão que passou em 5 minutos de meio! É, como assim? Eu tenho uma Reds, né? É, tá! De hoje, tá tomando a bola do Reds! A gente se desculina aqui! Vai Reds! Certo! Fala A! Fala! Fala A! Fala vei! Fala! 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 Vamos, cara! Vamos! Tá ganhando, tá ganhando! Tá ganhando, tá ganhando! Já pôde o quê? Sou salvo! Sou salvo, tá muito saudável! Tá muito! Eu não tenho ideia! Uma fileirada, já tava desistindo! F***! O cara já acabou, não tem que pôr mais um, velho! Calma! Mais duas! Mais duas! Salva! Vai, vai, vai! E aí, foi bom? Não! Foi isso! Caralho, eles jogaram quantos? Dois e vinte! Quatro e vinte! Dois minutos e vinte! O que é que pegou o outro aqui que tomou do Mário? O que é que pegou o outro aqui que tomou do Mário? Isso de sobrado dele... Pior de sobrado do Mário! O que é que pegou o outro aqui que tomou do Mário? Olha a diferença! Ó! Só tem ideia do que ele comeu e o Mário que ele comeu! Acho que ele... O que é que tomou? Ei, na moral! Botaram um pacote de sal nesse negócio! Tem mais saco! Tem mais saco! Tem mais saco! Tem mais saco!